Senhoras e senhores, estou perdendo a vida. E aí você me pergunta, por quê? Fall Guys, o joguinho para tirar o sono. Eu falo assim, vou jogar 5 minutos de Fall Guys. De repente, quando eu vejo, já joguei 6 horas. Não fiz nada, só fiquei jogando Fall Guys. Joguinho do de... Mais um vídeo de perguntas e respostas. Todo mundo me perguntando, e Sui, cadê o vídeo de perguntas e respostas? Não saiu ainda essa semana. Mas é fácil de explicar. Esse mês de agosto, eu estou meio que de folga. Então eu estou participando de todas as lives que eu não participava antes. Aceitei todos os convites possíveis. E também estou jogando mais. E aí tem o negócio do Fall Guys. Mas hoje é dia de responder as perguntas. Então, bora! Mimimi Infinito Pergunta. Fico curioso em relação aos terremotos. Como você lida caso algum terremoto que venha a derrubar a sua coleção? Realmente, terremoto é um problema aqui no Japão. No entanto, onde eu moro é um lugar privilegiado em relação a isso. Tanto a terremoto, quanto a maremoto, quanto a tufão. Minha região é meio que protegida em relação a isso. Apesar que eu moro numa região meio que litorânea. Eu moro a 40 minutos da praia. No entanto, é uma região cercada por montanhas. E essas montanhas protegem contra terremotos e contra os tufões e tals. Então, em relação a isso, eu estou protegido onde eu moro. Neo Tails, fala isso e beleza? Tudo certo! Gosto dos seus vídeos, em especial o História Completa. História de algumas empresas, etc. Gostaria de fazer duas perguntas. Um, você, assim como eu, é vidrado em portáteis? Se sim, qual seu console e jogo xodó? Que você não se desfaria por nada desse mundo. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca fui muito fã de portáteis. Aliás, não é que eu nunca fui muito fã de portáteis. Eu não tive acesso a portáteis quando eu era mais novo. O único portátil que eu tive acesso era um Game Boy. Mas você tá ligado, né? Eu era o primo mais novo. Então, ia passando de primo pra primo, pra primo, pra primo, pra chegar em mim. Então, era um Game Boy bem velhinho. Ainda era aquele preto e branco primeirão. É igual a esse aqui, ó. E nele só tinha dois jogos. Kirby e Dr. Mario. Eu também joguei Game Gear na casa de um outro primo meu. Game Gear que eu joguei na casa dele é porque, como eu sempre, eu era o primo mais novinho. E aí, todo mundo jogando Mega Drive, Golden Axe e tal. E eu sempre era deixado de lado. E ele ficou com dó de mim e me deixou jogar o Game Gear. E eu fiquei fascinado. Eu joguei exatamente Castle of Illusion, um dos melhores jogos do sistema. Mas também só ficou naquilo. Eu nunca pude ter um portátil. Eu tinha que escolher um videogame pra ter. Então, sempre eu escolhi um videogame de mesa. Então, eu peguei o costume de jogar em casa. Só que aqui, a facilidade de ter portáteis, e você vê que as pessoas gostam de jogar portáteis, é muito grande. Somente agora que eu comecei a jogar um pouco mais desses portáteis. 2. Suas aquisições foram, em sua maioria, online ou indo pessoalmente na loja? Olha, eu posso dizer pra vocês, com certeza. Mais de 80% é online. As lojas físicas têm um problema. Elas não têm de tudo. Você tem que ir pesquisando mesmo. Fazendo o que vocês chamam de caçada. Realmente, não dá pra você encontrar coisas muito legais e muito fodas nas lojas. Tanto que eu sempre falo, se você vai vir pro Japão, vai pra Super Potato. É um pouco mais caro, mas você vai encontrar de tudo. Agora, online é mais fácil de você encontrar o que você quer. E o que você não quer, muitas vezes, também, né? O maior problema do online é que você pode ou pagar muito barato ou pagar muito caro. Depende do dia. E das pessoas que querem esses itens. Porque, como é leilão, às vezes você pega algo que é um valor irrisório. E é muito raro. Às vezes, alguma coisa simples tem uma disputa muito grande. Aí, os valores sobem. Aí, o Neltales disse também, parabéns pelo canal Sucesso. Obrigado. Tiago, Caimi e Sui. Aí, é que nem no Brasil, muitas pessoas sabem falar inglês, pois é muito difícil falar japonês. Você acha que uma pessoa pode morar no Japão só sabendo falar inglês? Tiago, é complicado. Porque, assim, meu chefe, ele sabe falar inglês. Mas eu não entendo nada. Exatamente porque o inglês japonês é o inglês local. Vou dar um exemplo pra você. Minha esposa faz um curso de japonês. Esse curso é online. Ela recebe o material em casa. E aí, ela responde. Tem aulas online individuais. E depois, ela resolve os exercícios e manda pelo correio. Essas folhas são mandadas por um envelope. Esse envelope aqui, ó. E esse envelope chama Sumatoretá. E eu sempre fui no correio e pedi Sumatoretá yotsu onegaishimasu. E a mulher do correio sempre me deu Sumatoretá e tranquilo. Até o dia que eu peguei esse envelope e fui ler o que tá escrito nele. Vocês conseguem ver? Smart Letter. Isso é Sumatoretá. Sumato-reta. Smart Letter. Você saber o inglês não adianta. Porque você precisa saber o Nihon Eigo. Que é como eles chamam mais ou menos o japonês inglês deles. Você pode até saber o inglês e conseguir um pouco se virar. Mas pra se comunicar com o japonês e pra um japonês te entender. Você tem que falar em japonês. Se não, vai ser complicado. Wilson Braga. E aí, grande Sui? Tenho uma dúvida. Sempre vejo nos seus vídeos que você sempre diz que japoneses não ligam para jogos antigos. Mas tem um programa popular por aí que trata de Retro Games. Que é o Game Center CX. Que está há muitos anos no ar. Esse programa tem uma audiência no Japão? Espero que tenha ouvido falar desse programa. Sim! Claro que eu já ouvi falar desse programa. E o problema é que esse programa é da Fuji TV. Ele é um programa local. Ele não é um programa nacional. E outra coisa. Ele não é um programa especializado em Retro Games. Vou explicar melhor. Nesse programa é um humorista que é chamado de Kachou. Ou seja, que ele é o chefe da empresa. E ele pega um jogo de Famicom, que é o NES 8-bit aqui do Japão. E começa a jogar. Mas ele não sabe jogar. Sempre tem um convidado que sabe mais ou menos jogar o game. E vai dando dicas pra ele. Então ele não é um programa para especialistas. Ele é um programa curioso. As pessoas que vêm é porque não conhecem o jogo. Esse programa ficou famoso porque ele começou a passar em outros países. No geral, os japoneses veem o Retro Game como algo... Curioso. Algo que eles não conhecem ou gostariam de relembrar. John Pablo Ramone. Oi, Sui. Beleza? Seu canal é excelente. Gosto muito do modo que você faz as histórias dos seus vídeos. Seus comentários pessoais, suas emoções. Dependendo da notícia ou das histórias dos games, etc. Mas eu gostaria de saber duas coisas de você. A primeira é que hoje em dia, no Japão, é fácil encontrar um console Master System e seus jogos para venda. E são baratos ou não. Se você falar de Mark III... O Mark III é o Master System da gente aqui. O Master System ocidental. Esse console aqui, internamente, ele é idêntico ao nosso Master System. Só que por fora, você vê que ele não tem nada a ver com o Master System. O Mark III é um pouco mais barato que o Master System. Mas no geral, tudo que é da SEGA é mais caro. Exatamente porque a Nintendo nadava de braçada. E como tudo que vendeu pouco e as pessoas querem, começa a ficar raro e mais caro. Já o Master System japonês, ele é um dos videogames mais caros que existe aqui no Japão. Exatamente porque ele é um videogame diferente do nosso Master System. Apesar de externamente ele ser igual, internamente, ele tem vários componentes a mais. Ele tem o chip FM já embutido. Ele não precisa de adaptador para o óculos 3D. Você encaixa o óculos 3D aqui. Não é necessário aquele adaptador que você coloca na entrada do cartão. Aqui só serve para cartões mesmo. Eu já até fiz um vídeo dizendo que o Master System japonês, ele custa até mais caro que o Naugeo AES. Isso porque ele foi produzido posteriormente ao Master System. Ele foi fabricado aqui no Japão em 1987. E somente nesse ano. E vendeu pouco. Por isso ele se tornou tão caro. Os jogos do Master System, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas os jogos do Master System, eles são diferentes dos jogos do Master System aí do ocidente. Só para dar um exemplo, vou pegar esse jogo aqui do Ken Sandin. Vocês podem ver que a caixinha é totalmente diferente, né? Manualzinho também é diferente. E o cartucho, ele tem label e parece muito com o cartucho de Atari. O nome dele aqui. E ele não é só preto. Tem alguns cartuchos brancos. Alex Kidd é um exemplo. Esse aqui é o Alex Kidd. Inclusive, Alex Kidd é um dos jogos mais baratos do Master System. Mas ele não é tão barato em relação aos outros jogos. Olha aqui o manual dele. E o cartucho. Branquinho. Essa cor branca é muito legal para colocar no Mark III. Porque fica tudo branquinho. Então eu espero ter respondido. Master System é super caro. Mark III é caro. Os jogos são carinhos. Geralmente tudo que é da SEGA é um pouco mais caro em relação aos itens da Nintendo. Exatamente porque a SEGA vendeu menos. Então tem menos itens disponíveis. E a demanda é grande. Porque a SEGA tem fãs pra caramba no mundo todo. E a segunda pergunta é... Você vai comprar o PS5 no lançamento aí no Japão? Ou não está nos seus planos? Um grande abraço. E que o canal continue incrível. John, está nos meus planos sim comprar o PS5 no dia do lançamento. Logo que sair a pré-venda, eu vou reservar o meu. E é claro, vou tentar fazer o unboxing aqui no canal no dia do lançamento. Robson Fernando. E aí Sui, beleza? Beleza Robson. Com certeza você já jogou Donkey Kong de Super Nintendo na sua infância. Qual da trilogia você mais gosta? Com certeza Donkey Kong é um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo. Não tem como negar. O melhor jogo é o 2. Mas o que eu mais gosto é o primeirão. Eu tive a versão americana dele. Aí no Brasil eu comprei aquele set que vinha com Donkey Kong Country. Então você imagina. Eu tinha o set com Donkey Kong Country. E Donkey Kong Country estava no seu lançamento. Então foi uma revolução de um jogo revolucionário. Revolução pra mim. E Donkey Kong é um jogo ímpar. Principalmente naquela época, no meio dos anos 90. Então eu adoro a trilogia do King Kong. E o jogo que eu mais gosto é o primeiro. Rogério Matos. E Sui, qual o seu videogame predileto da quinta geração? O meu é o Nintendo 64. Que jogam muito até hoje. E mesmo pelos gráficos ultrapassados. Acho mais divertido que os jogos na atual geração. Que são apenas bonitos. E depois de 30 minutos de jogatina fica maçante. Então, qual o jogo que você mais gosta do seu videogame predileto da quinta geração? Ah, e também se você gosta de algum jogo da biblioteca do Nintendo 64. Abraço, parabéns pelo canal. Adoro seus vídeos. O videogame que eu mais gosto da quinta geração é o Playstation 1. Foi o único videogame que eu tive. Eu só tive contato com o Nintendo 64. Porque eu trabalhava numa locadora. Na Pro Games. E eu até sei o que vocês vão perguntar. Qual Pro Games que era? Bom, era a Pro Games da Penha. Na Zona Leste de São Paulo. Ela ficava numa avenida chamada Penha de França. Essa Pro Games era uma filial do meu primo. Meu primo era dono dessa franquia. E na época que eu trabalhei lá. Era exatamente o auge do Nintendo 64. Na época era uma febre jogar Pokémon Stadium. Praticamente abria locador e já tinha gente querendo jogar esse game. Mas não tem como negar. Mario 64, Mario Kart. Eram os jogos mais divertidos do Nintendo 64 pra mim. Ah, e tem uma coisa. Didi Kong Racing eu achava muito divertido. Na época eu falava que era até melhor que Mario Kart. Ramon Portis. Fala, Sui. Tudo beleza? Tudo beleza, Ramon. Queria te fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, pelo menos. Certas pessoas olham os jogos da Nintendo. E os próprios consoles com certo desprezo. Pelo fato de não ter a mesma potência do Playstation e Xbox. E os jogos serem mais infantis. Aí no Japão, existe esse tipo de crítica? Ou eles aceitam de boa e veem como um console padrão? Abraço, Sui. Gosto muito do seu trabalho. Fica na paz de Deus. Amém. Aqui não rola isso não. Nintendo é muito respeitada e é sinônimo de videogame. Algo que acontece aqui no Japão e que acontece muito nos Estados Unidos também. A pessoa quando vai comprar um videogame fala. Ah, vou pegar um Nintendo da Sony. E assim, a Nintendo não é vista como uma empresa infantil. Até porque o Japão é cheio de figuras kawaii. Se você não acredita, até a polícia tem o mascote kawaii. Se você colocar no Google aí, Koban, mascote. Koban é a polícia aqui, né? E aqui praticamente 90% das pessoas que gostam de videogame tem os dois consoles. Tem o Switch e tem o PlayStation 4. Eu falo os dois porque a Microsoft quase não vende nada de Xbox por aqui. As vendas mensais são bem irrisórias. Mas os motivos para isso acontecer são muitos. E dá um vídeo de 40 minutos. Então é melhor deixar para outro dia. Júlio Tiberi e Sui, conta o segredo aí. Sabemos que os imóveis do Japão são extremamente pequenos em razão da dimensão geográfica do país. E o grande contingente populacional. Como você consegue ter esse arsenal de games contando cada centímetro dentro da sua casa? Mostra para a gente aí seu palácio. Júlio, quando a gente fala de Japão, a grande maioria das pessoas tem na mente Tóquio. Tóquio é realmente tudo que você falou. No entanto, eu moro no interior. No interior não há esse problema de espaço. As casas que tem aqui na minha região, além de ser antigas, tem novas também, evidente. Mas elas tem bastante espaço. O apartamento que eu moro é um apartamento bem grande. Inclusive, quando eu vou em apartamentos menores, em cidades um pouco maiores, eu fico até deslocado. Porque eu não fico acostumado. E aonde eu deixo é um quarto que é relativamente grande. E tem um armário embutido, onde eu deixo as caixas fechadas. As que não tem espaço aqui. Douglas França. Beleza, Sui? Beleza. Primeiramente, parabéns pelo canal. Você e sua equipe fazem um ótimo trabalho. Muito obrigado. Quero saber, por que teve a brilhante ideia de colecionar jogos? Você saiu daqui do Brasil com muito aparelho? Aí no Brasil eu tinha bastante jogos, mas eram piratinhas. Eu sempre tive apenas um videogame. Tinha que me desfazer desse videogame para comprar outro. A realidade da grande maioria dos brasileiros. Eu só pude ter dois videogames quando eu já estava trabalhando. E nesse caso foi o Playstation 1 e o Dreamcast. A partir desse momento eu não me desfiz mais dos meus videogames. Então eu tinha Playstation 1, Dreamcast, Playstation 2 e o Playstation 3. E quando eu estava aí no Brasil eu também comprei o Playstation 4. O mesmo Playstation 4 que está aqui comigo. Eu sou muito besta. Mas eu só trouxe aqui para o Japão o meu Playstation 3. Que vocês sabem que ele é muito importante para mim. Eu já até contei num vídeo para você. E o Playstation 4 que eu trouxe porque eu fui besta. Podia ter vendido ele no Brasil e ter comprado um aqui. Era muito melhor. E aqui no Japão a gente tem a oportunidade de conseguir esses itens. E principalmente itens curiosos. Itens que fazem parte da história. E no meu canal aí no Brasil eu tinha que pegar imagens de internet. E é muito diferente você contar a história e ter o item na sua mão. Evidente que tem muitos itens aqui que eu ainda não fiz vídeo. Mas se você pegar todos os vídeos que eu fiz aqui no Japão. Você vai ver que muitos dos itens aparecem nos vídeos. Pelo menos 3 ou 4 itens em todo vídeo. Então a minha principal motivação é o canal. É trazer algo diferente. É trazer algo histórico. Algo diferente eu digo curioso. Como se trazer vários consoles a um preço que aí no Brasil é diferente. Se eu pegasse vários consoles a preços normais. Ninguém ia achar tão interessante. Se eu fosse colecionar apenas pessoalmente para mim. Creio que eu ia colecionar tudo relacionado a Master System. E eu ia ter uma bela coleção aqui no Japão. Porque é possível encontrar várias coisas de Master System. Mas também são itens muito caros. E eu não compro porque eu tenho um teto mensal. Eu penso mais em algo que seja interessante e útil para mostrar para você aqui no canal. Você é a parte mais importante. Tudo que eu compro e faço é para você ver aqui no canal. Vim em um último vídeo que você diz gostar de FIFA como eu. Você torce para algum time? Quando eu estava aí no Brasil eu torcia sim. Mas hoje eu já não torço mais para time nenhum. Mas eu gosto muito de futebol. E eu fico vendo sempre todos aqueles debates que tem sobre futebol na TV, no YouTube. Vejo programas brasileiros que ficam debatendo isso. Aqueles canais que todo mundo conhece. E aqueles programas de domingo, de segunda, que ficam debatendo futebol. Pelo que percebi você não tem Xbox One. Se me enganei, me perdoe. Por quê? O Xbox One aqui no Japão, ele não é muito popular. O aparelho é mais ou menos o mesmo valor de um Playstation 5. Isso não é tão problema assim. Mas os jogos, eles são um pouco mais caros. Exatamente porque a procura é pouca. E aí tem poucos jogos de Xbox One para comprar. E é mais por isso. 4. Sua esposa gosta de algum jogo? Minha esposa não gosta de videogames. Quando vem alguns amigos meus em casa jogar aqui, ela vai fazer outra coisa. Ela nem fica na sala. Ela não gosta de videogame. Abraços. Continue assim. Você é o cara. Valeu. Igor Maciel. Fala isso aí. Parabéns pelo canal. Sou gamer das antigas e curto muito seus vídeos. Gostaria de fazer umas perguntas. É fácil migrar para o Japão? Sou da área de TI. Isso então me dá uma vantagem extra para migrar? Outra coisa. Como anda a visão dos games japoneses sobre games ocidentais? Igor, já que você está falando de trabalho, então eu creio que você queira um visto de trabalho. Então eu vou falar de visto de trabalho, ok? Mas também tem que dar uma pitada antes. Para você vir aqui para o Japão, se você não é descendente, ou não é casado com nenhuma descendente, você tem que saber o idioma. Tem que fazer uma... meio que uma entrevista no consulado, com algumas perguntas, e algumas pessoas para ver o seu nível de japonês. E precisa ter motivos para entrar no país. Eles vão perguntar o que você quer fazer aqui e tal, e um monte de coisas assim. Agora, se você quiser vir aqui para trabalhar, e você não tem descendência, é necessário que a empresa japonesa vá até o consulado, e peça o seu serviço. Geralmente as empresas pedem pessoas que façam algo extraordinário, né? Algo que não seja possível um japonês fazer. E aí, você falou da área de TI. Se isso é uma vantagem. Eu creio que não. Eu acho que é até uma desvantagem. Porque aqui no Japão, se precisa muito de mão de obra, mas mão de obra de base. Já falei algumas vezes que o brasileiro ganha muito mais que um japonês. Exatamente porque eles pagam melhor para quem trabalha nos serviços de base. Porque como a educação aqui no Japão é muito grande, as pessoas estudam mais, elas têm preferência a trabalhar em escritório, a trabalhar com TI, com designer, com essas coisas. Eu mesmo sou designer gráfico, e já vi propostas de emprego para trabalhar na área. E realmente, não ganha tão bem quanto uma fábrica. Os brasileiros trabalham muito, mas também ganham muito mais que os japoneses. Exatamente porque os brasileiros fazem serviços que os japoneses não querem fazer. E agora a questão de como que vem os games japoneses sobre os games ocidentais, eu gostaria que você elaborasse melhor a questão, que eu não entendi muito bem. Aí você me fala nesse vídeo de novo, e eu respondo no próximo. Beleza? E por hoje está bom, né? Se você quiser que eu responda a sua pergunta, eu vou responder as perguntas desse vídeo na semana que vem. Então, se você tem alguma pergunta para me fazer, coloca nesse vídeo. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que eu pedi no vídeo passado para vocês darem nome para esse quadro. E as sugestões foram incríveis. Muito obrigado. E a segunda coisa é que eu estou pensando em dividir esse quadro de perguntas e respostas. Uma só para games e uma só para perguntas do Japão. Porque a cada vídeo tem 400 ou 500 perguntas. E aí eu tenho que selecionar 10, 11, 12. E se eu separasse perguntas relacionadas ao Japão e perguntas relacionadas a games, eu poderia responder mais a pergunta de vocês. O que vocês acham? Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E eu estou conversando bastante no Twitter, hein? E no Instagram eu posto foto de itens que eu não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. Instagram e Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí